Galera, ó, não ouça gente derrotista, cara. O que que é isso? Para de contar pras outras pessoas o que você vai fazer, porque a maioria das outras pessoas não vai concordar com o seu sonho, vai ficar o tempo todo jogando você pra trás. E o pior, geralmente quem faz essa merda é família. E geralmente quem faz isso é gente que você gosta. Porque crítica de quem você não gosta, você tá cagando. O problema é que machuca e às vezes o seu pai e sua mãe. Bom, você não vai passar não, você nunca foi inteligente. Pô, será quanto tempo você... Ou pior, cara, aquele tipo de dica assim que pai e mãe dá. Ah, não é possível, né? Você estudou tanto que é impossível você ficar fora de uma prova dessa com tanta vaga, são mil vagas. Mas aí que jogou você no buraco mesmo. Então tenta não comentar, tenta não falar, porque a maioria das pessoas que querem te jogar pra trás vão dar dicas negativas pra você. Então não adianta, cara, você conviver... Eu sei que é chato falar isso, é chato pra caralho. Mas, cara, não adianta conviver com quem não vai acrescentar nada a você. Porque já foi um churrasco, uma festa, e alguém sentou do seu lado e começou a conversar, e a pessoa não acrescentou exatamente nada, a pessoa um copo vazio. Pelo contrário, fica falando mal de outras pessoas, faz fofoca, papo sem assunto. Aquelas pessoas que não sabem contribuir, que não leram nada nos últimos cinco anos, e são pessoas zucas. O cara corre disso. Se você é um A, cola com outro A, pra que A mais A se transforme num sucesso. Se você quer um A, colar com pessoas com nível B, C, D e E, a coisa só vai pra trás. Só vou ouvir reclamação, vitimização, fofocação, só coisa que não presta, porque você vai acabar sendo alimentado pela máquina de moer do fracasso, das pessoas medíocres e medianas. Cara, só expulsa. Me mostra com quem você tá andando, que eu vou mostrar quem tu és e onde chegarás. Então, cola com gente que tem o mesmo objetivo, cara. Que tem o objetivo de vida. Você chegou pra pessoa, a pessoa fala, não, cara, eu daqui a dez anos, eu vou ter um investimento real, que é a minha garantia, o meu sossego, eu vou ser a melhor pessoa que eu posso ser trabalhando, quando eu chego cedo, eu saio mais tarde, eu trabalho dezoito horas por dia, eu meto a cara, eu tô treinando, a minha vida é manter uma linha de alimentação saudável, eu digo não ao excesso de álcool, eu digo não ao excesso de açúcar, eu digo não a dormir demais, eu digo sim a trabalhar pra caramba, eu digo sim as afirmações. Pô, então é uma pessoa que vai levantar a cabeça e vai vencer na vida. Vencer na vida não tem mistério. Não tem mistério. O grande mistério é como você vai se livrar da porra do mundo querendo te atrapalhar a chegar lá. Então, na verdade, confio em você independente do que as outras pessoas pensam. Mesmo às vezes você se sendo chamado de louco. Foi o que aconteceu comigo. A minha história foi essa. Depois que eu fui agente pt-se árabe de cantanduvas, que eu passei num monte de concurso e não assumi nada, porque eu assumi uma empresa no vermelho, tive que vender meu carro, minha moto pra manter ela. Cara, todo mundo me chamou de louco. Você imagina se eu não tivesse, se eu tivesse seguido o que as outras pessoas quisessem pra mim. Na verdade, a vida é minha e eu que tenho que escolher. E deu muito certo. Não ouça os derrotistas. Cara, isso aqui é importante pra caralho. As pessoas do não. Pô, tá merda. Todo dia você vem com um projeto legal, você chega e fala Pô, cara, às 5 horas da manhã. A gente tem uma live legal pra caralho. O cara nem sabe o que é. Ele já vem e diz assim Pô, cara, isso não funciona não. Levantar 5 horas da manhã. Levantar 5 horas da manhã é coisa de gente otária. Pô, a gente de... Cara, beleza, coisa de gente otária, né? Você lembra aquela missão que eu te falei? Se afastar de gente que não contribui pra você? Se o cara começa com isso, sai voado. O cara nem sabe o que é, já tá criticando. As pessoas que dizem que a coisa não pode ser feita. Como é que não pode ser feita, cara? Se nunca foi feito, você vai ser o primeiro a fazer. Quando eu falei que ia fazer transmissão online pela internet, vender curso aqui, nenhum chamou de maluco em 2007. Que o YouTube tinha sido lançado em 2006, agosto de 2006. E eu botei um primeiro estúdio em 2007. Me chamaram de retardado mental. Funcionou, não funcionou? Funcionou. E aí? Nunca tinha sido feito aqui no Brasil, mas a gente fez pela primeira vez. Não é porque nunca foi feito que a gente não pode fazer. Eu amo quando alguém diz, cara, isso não vai funcionar, cara. Ou que isso tá bom, porra. O tá bom é o inimigo do ótimo, cara. Aí que eu acelero mesmo, cara. Porque eu vou ser o primeiro a ser feito, entendeu? Isso vocês têm que copiar essas regras. Eu vou ser o primeiro a ser feito. Eu vou ser o primeiro a ser feito. Eu vou ser o primeiro a ser feito. Eu vou virar aqui. Legenda Adriana Zanotto